Olá, sou o professor Cláudio Andrade e estou aqui para colaborar com você em algumas ideias basilares do Autoestudo 3 da disciplina de Filosofia e Ética do curso de Bacharelado em Administração Pública. Esse Autoestudo 3 é um recorte prioritariamente ético. Eu estou chamando de apontamentos éticos. Aliás, falar de ética hoje é um grande desafio. Pessoas compartilhando fake news por aí, banalizando o mal, achando que não estão fazendo nenhum mal e estão cometendo erros crassos por aí. Período de pós-verdade, que as pessoas não sabem o que é, do que não é. Estão com dificuldade de distinguir o correto do incorreto. E essas ideias autoritárias estão surfando por aí. Por isso que a disciplina Filosofia e Ética pode ajudar você, caro, graduando do Bacharelado de Administração Pública para que você tenha uma visão diferente dessas ideias ufanistas que estão rolando por aí. Mas para chegar nessas ideias que eu acabei de comentar, eu tenho que iniciar lá atrás, falando de Aristóteles, o livro que ele escreveu para os seus discípulos, a Ética e o Demônio, o livro que ele escreveu para o seu filho, a Ética, a Nicômaco. Depois ele juntou esse e o outro e montou o Tratado de Ética, com alguns diálogos importantes ali, porque o Aristóteles estava convencido de que a virtude seria o justo equilíbrio entre os extremos. Porque as pessoas cometiam muitas patologias de excessos ou faltas. Eu não sei o que é pior, se é pecar por falta ou pecar por excesso. O Aristóteles vai tentar encontrar o justo meio. Ele vai chamar isso de virtude. E que você não nasce com virtude. Você adquire virtude. Isso é muito importante para o grande pensador Aristóteles, que começa a estudar a Ética com muita propriedade. Aí a gente vai avançar um pouquinho para aquela Ética pós-socrática ali, de ser estoico, de ser uma pessoa mais equilibrada, mais sensata, mais coerente. E aquelas pessoas que querem gozar a vida, mais hedonistas, mais prazerosas, que querem mais a materialidade. E tem aqueles que são camaleões também, os ecléticos, que ora são isso, ora são aquilo, a gente não sabe o que acontece. O fato é que a Ética não é muito forte na filosofia medieval. Não dá para falar de uma Ética na filosofia medieval. Mas na filosofia moderna, eu diria que as pessoas perderam a Ética de vez. Tanto que vamos ter uma obra do Bernard de Mandeville, chamado A Fábula das Abelhas, falando do individualismo, falando da competitividade, falando do progresso a qualquer custo. Ou seja, o homem moderno vai ficar um homem muito individualista, muito preocupado com o seu umbigo, muito preocupado com o dinheiro. Surgem as primeiras casas bancárias ali, surge a contabilidade, crédito, débito, começa a surgir o imperialismo na sequência, os europeus dominando outros continentes, usando de métodos violentos, chamando isso de manifesto civilizatório. A Europa europeizando o mundo sem nenhuma Ética, porque o mundo moderno não vai ter Ética. Olha o que o Maquiavel escreveu. Não importa os meios, mas sim, não importa chegar ao objetivo, não importa como chegar lá, e aí a política vira poderosa, e tudo vira poder. Mas nesse final da modernidade, um grande nome, não da filosofia, mas da sociologia, Max Weber, começa a pontuar uma Ética da Responsabilidade e uma Ética da Convicção. A Ética da Convicção, eu tenho os meus princípios. Ética da Responsabilidade, eu vou agir politicamente. Começa a ter uma divisão aí. Kant também vai dar um palpite na Ética, já ali no final do Mundo Moderno, falando da Ética Imperativa. Haja como se a sua máxima fosse modelo para todos. Eu fico pensando assim, se a minha máxima, se a minha Ética fosse modelo para o mundo, será que o mundo seria melhor ou pior? Eu não boto muita fé em mim também, não. A gente tem muitos defeitos. Veja bem, se você roubou um chocolate no mercado, você está legitimando que todos façam isso. Se você mentiu aqui, você está legitimando que todos mintam. O Kant vai radicalizar. A Ética tem que ser imperativa. Uma Ética Absoluta. Não pode mentir sobre hipótese alguma. Alguém não vai concordar com ele. Quem? Benjamin Constante. Dependendo da situação, a mentira pode ser muito útil. É um debate entre a verdade e a mentira. Kant e Benjamin Constante. Você precisa saber disso, meu caro aluno do bacharelado de administração pública. Tem muitas mentiras aí. Tem muitos governantes que ocultam a verdade. Alguns que falam muito a verdade caem também, né? Porque as pessoas não aceitam muito a verdade também. Bom, vamos chegar no século XX e tem uma contribuição muito forte da Anna Arendt. A Anna Arendt tem muitos bons trabalhos. Na área de Ética eu separei a teoria dela mais famosa, né? A banalização do mal. Ela já estava nos Estados Unidos, trabalhando como professora. Eis que um nazista vai ser julgado em Jerusalém, já depois do tribunal de Nuremberg, um tal de Eichmann. E ela é convidada para fazer a cobertura desse julgamento em Jerusalém, no início da década de 60. E ela vai, ela é a pessoa mais qualificada para fazer a cobertura desse julgamento. Porque ela falava muito do totalitarismo, dos direitos humanos. E ela era judia também. Eis que ela está assistindo ao julgamento e ela tem a seguinte tese. O Eichmann não fez isso consciente. Foi um erro de conhecimento. Ele só seguiu ordens. Ele não planejou esse crime. Ele era só um cumpridor das ideias nazistas da Alemanha. É uma banalização do mal. Se ele tivesse consciência, talvez ele não teria feito isso. É um mal pequeno, mas é um mal mesmo assim, né? E essa teorização da Anna Arendt, que fala de um mal involuntário, vamos dizer assim, automático, né? Você está no piloto automático, só está cumprindo ordens, é um mal burocrático, né? Isso vai ter grande repercussão para o tempo que eu estou falando para você, né? Porque nas redes sociais está cheio disso, né? O sujeito curte alguma coisa que não deveria curtir. Está menosprezando uma categoria religiosa, está menosprezando uma etnia, está menosprezando uma ideologia, né? Ou está compartilhando, ou pior ainda é compartilhar mentira, né? É um mal. Talvez não é um mal oculto, mas é um mal de ignorante, né? Que a gente precisa acabar com esse mal de pessoas ignorantes que existem por aí. A ética começa a ganhar um espaço muito grande e chega também, e aqui eu vou avançar mais um pouquinho, eu vou gastar energia aqui, né? Chega no querido John Rawls também, a gente já falou um pouco do John Rawls. Sobretudo na área pública, eu vou concluir então o Alto Estudo 3 falando do John Rawls. Ele tem um livro chamado Justiça e Equidade, e dentro desse livro ele tem uma teoria própria, chamado Véu da Ignorância. Muito importante essa teoria do John Rawls, já falecido, 2004, o Véu da Ignorância. Ele faz uma simulação assim, se você tivesse que desenhar um auditório, sem saber a posição que você iria ocupar nesse auditório, que auditório você desenharia? Você não sabe a posição que você vai sentar. Provavelmente você vai desenhar a posição que de qualquer lugar você enxergue bem e ouça bem. Isso é o espírito público. Então você não pode legislar por conta própria, para ter benefícios privados e particulares, você tem que pensar no Véu da Ignorância. Disso nasceu que uma legislatura não pode legislar para ela própria, né? Ela tem que pensar para a legislatura posterior, né? Ela não pode aumentar o seu próprio salário, por exemplo. Ela pode até tirar o salário, mas ele não sabe se ele vai estar reeleito lá. É mais ou menos isso que eu queria dizer para você. Então é um discurso ético muito grande da esfera pública que eu também queria conversar com você. E por fim o Habermas, que tem a sua teoria própria também do agir comunicativo ou da ação comunicativa, né? Muito importante. Que não importa eu, por exemplo, convencer só você. Tem que comunicar esse convencimento, né? O Habermas vai falar da democracia deliberativa, não só da democracia delegatícia. Nós teremos o maior prazer de estar com você nesse Autoestudo 3. Seja bem-vindo. O Habermas vai falar da democracia.